E aí, galera, bem-vindo! Agora vou te levar numa trilha aqui que eu achei um ano atrás e tem três trilhas, pra dizer, tem azul, vermelho e amarelo e cada um é, sim, distância, diferença, né? Sim, 1.5 km, 2.5 é 5. E a gente vai correr nesse azul aqui só pra eu mostrar pra vocês como que tá meus dias, assim, em vez de quando tô correndo nessa trilha aqui na floresta quando dá, né? É a cista pelo fim, eu vou te mostrar exercício como você poderia, sim, fazer stretch, né, com seus músculos. Então, é muito legal correr aqui na trilha em vez de quando, quando dar. Assim, agora é muito sol, também são quentes. Eu tô com certeza que vocês achavam que a Suécia, só tem neve aqui, né? Isso é difícil. vai levar uns 10 minutinhos pra correr essa trilha. Então, olha só, vou te mostrar, virar a câmera aqui. Essa é a trilha em que a gente está correndo agora. E tem que manter a respiração. Então, uma coisa que é muito importante quando você corre na trilha ou corre na floresta é que você tem que respirar profundo. Então, daí vai ser muito mais, opa, fácil de correr. Isso é uma dica que eu tenho pra você. Muito legal. É meu coração, o corpo tá doendo já não faz muito tempo. Olha só, vou te mostrar uma coisa bem legal aqui. E, o que eles fizeram? Colocando corso na árvore para a gente saber como nós vai correr, né? Opa, gente. Olha só, uma cobra sueca. Isso é uma cobra pequena, não é perigosa. Ai, mas vamos deixar ele em paz. Então, gente, vamos deixar essa cobra em paz e vamos continuar nossa aventura, né? Pelo fim. Olha o fim. Foi muito, muito. Foi bem difícil hoje. Oi. Oi, oi, oi. Misericórdia. Ai, ai, ai. Então, gente, vou te mostrar uns exercícios que são muito bons para treinar assim, stretch. Seus músculos é para você assim, não tem dor depois que você treinou na academia. a primeira posição em que você vai querer fazer é essa para fazer um stretch aqui uns 30 segundos, um minuto. ou outra posição aqui, você faz assim, 30 segundos, um minuto, vai stretch na bunda, assim, é muito bom. É próximo posição, é, entra, acha alguma coisa, pega seu mal, vai stretch aqui, esse faz nos ambos lados, né, que é muito bom. É, deste jeito que você, você correu, né, talvez se você correu, tem que fazer stretch aqui nas pernas. Tem dois jeitos de fazer, é, assim, é uma, ele faz stretch aqui, em frente da perna, e você faz nos ambos lados, né. E se você acha essa posição muito difícil, fica deitado, assim, e faz mesma coisa, e funciona igual, é muito bom. E, próximo que eu tenho pra você aqui, faz stretch aqui, é muito, muito bom. É, é muito importante para você fazer stretch, depois, eu treino uns 30 segundos, 1 minuto, cada, assim, cada lado, é pra você não ter dor, quando, depois que você treinou na academia, né, muitas vezes, nós, tá indo na academia, sem fazer stretch, depois, vai no caixa, dormir, e acorda com muito, muito dor no corpo, é daí, você não vai querer treinar o próximo dia, ou dois dias à frente, você vai, ah, vou esperar aquele dor, nossa, que dor, que dor que tem no corpo, né, o que você vai querer fazer, é achar uns 20, 15 ou 20 posições, e você vai querer fazer, cada posição, você vai treinar por um minuto, e daí, vai levar uns 20 minutos, ou 30 minutos, fazer todas as posições, para você, fazer stretch, no seu corpo inteiro, gente, fica com Deus, tchau!